Tamo junto TK, feliz aniversário maneiro, feliz aniversário Esse, 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 esse é o dois, pega o dedo É mais uma medre do MC Salomão Aniversário do TK, filhote do rei da vi, relíquia do empada Do pequeno mestre e do meu mano presidente, primeira mestre, tá ligado? Salomão comemorando, hoje eu vim representar Aniversário de um menor que na troca vai representar Aniversário de um menor que na troca vai representar Aniversário de um menor que na troca vai representar Nós tamo aí, pô, caro, esse, primeiramente aí, os amigos demais aí Vamos juntar o rei da vi, tamo juntar o empada, tamo juntar o pequeno mestre Ia tentar contra o paisão, ia ficar fodido É bom estar pela mineira mesmo, fortemente armada E cantava a garça de parafal, cantava a garça de parafal O menorzão que um tempo atrás, o forte dele era R10 Quando ele botava a tiro, arrepiava a cabeça e os pés Moleque que é muito puro E hoje o forte é o menota, que tá aqui hoje no seu carro Foi na mineira, o menota na troca E se tu não tá ligado, olha só, vou te falar Bate palma pra Jesus e parabéns, menor TK As tamo aí, pô Parabéns, menor TK Temos primeiramente aí, os amigos demais aí Parabéns, menor TK Vamos juntar o rei da vi, tamo juntar o empada Parabéns, menor TK Vamos juntar o pequeno mestre Parabéns, menor TK Filhote do empada, filhote do cheiro Filhote do rei da vi e de melota pra papo Ai TK, tamo junto, feliz aniversário Filhote do meia que eu separei no meia do Eu vou no palete hoje Toma, não deu um por TK Os cria da mineira falou que é bala no pose Sem bala, conta da putada Então vem, então vem Muita bala no trem Coroa passa a mar Se ele brotar Já me luta de parafal Esse é o dois, pega o dedo Muita bala no trem E os alemão tá mal Se ele brotar Os cria tá camisão O dia tá vitorioso Pesadão tá o merdão No som também Já cata o limão Ponte preparada Vem na moral Só vai me sacar O bonde preparado E o mano fortaleceu E aí TK O pitbull que sempre vem e troca Que o meia ota com o TK Vem e troca Que o meia ota tá com o TK Filhote que era o rei da vida E hoje eu vou festejar Paragans ai meu amigo Paragans alô TK E vem e troca E aí TK Junta bala e o PT Podia nunca é sempre lá Toma o chão da riadiga Toma a bala pra voar Toma o chão da louva Aldívia E vem e troca E baratão Toma o chão do james É, aniversário hoje é do tibim É filhote, é do mano rei da vim O parafal dele tá ligado É no fim Ele sempre tá Mas tem Um parabéns que eu vou mandar pro chegar Porque pesado também tem para dar Um parabéns filhote do Tá ligado quem sabe sabe É sim Esse é o dois P do DT Um parabéns filhote do 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 Um parabéns filhote do